A eleição para escolha da nova diretoria da Associação dos Vendedores Ambulantes do Feraguai aconteceu nesta segunda-feira no Teatro do CDL em Feira de Santana. 493 eleitores estavam aptos a votar, mas apenas 210 compareceram. A Chapa 1, encabeçada por Valdir Sobral, obteve 138 votos. O projeto eu já mostrei para o pessoal, eu não tenho em mente agora que está tudo anotado, mas é seguir em frente, trabalhando mais, procurando sempre melhorar o nosso entreposto que é o Feraguai e tem os projetos agora, só que eu não tenho em mente aqui agora. E na Chapa 2, o ex-presidente Nelson Dias obteve 67 votos. Se o pessoal achou melhor a Chapa 2, a Chapa 1, é que seja feita a vontade de cada um deles. Só quero agradecer aqui a essas pessoas que confiaram em mim, esses 67 votos. Eu sei que houve muitas dificuldades, muitas barreiras para que as pessoas não tivessem o direito de everfer o seu direito de voto. Para você ter uma ideia, teve aí 493 pessoas aptas a votar. E muitas pessoas foram barradores a troco de nada, entendeu? Então assim, vamos ver o que vai dar para frente aí. Vou sentar com o meu advogado amanhã para a gente conversar, para ver se está dentro das normalidades. Se uma vez estiver dentro das normalidades, normal é aceitar e preparar melhor para a outra. Três pessoas votaram em branco e dois votos foram anulados. A posse do novo presidente será no próximo dia 9, na sede da Avanfis.